Quero agradecer a todos que apoiaram meu trabalho e permaneceram fiéis nas suas inscrições. Ainda tenho muito pela frente, mas já é o começo de uma grande vitória. Agradeço a você, amigo que é artista. Agradeço a você, amigo poeta ou escritor. Agradeço a você que é pastor. Agradeço ao irmão missionário ou irmã missionária. A você que é artesã. Agradeço a você que é dona de casa. A você, meu amigo professor. A você, meu amigo caminhoneiro. A você que é faxineira. A estudante. Enfim, a todos vocês faz parte dessa vida. Que Deus abençoe a todos. A você que é uma pessoa 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 que Obrigado.